Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia em sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto e seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? 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 Obrigado.